Oi gente, boa tarde, a paz do nosso querido Salvador Jesus Cristo, irmão Mais um dia maravilhoso, mais um dia glorioso, irmão Que Ele me concedeu, nos concedeu, irmãos Vamos aproveitar, irmãos, vamos falar dEle Vamos levar o Evangelho pra muitos lugares, irmãos Vamos pregar, vamos pregar pra toda criatura, irmão Onde há dor, onde há trevas É o nosso dever, irmãos Pra honra e glória dEle, irmão Ele merece, Ele é maravilhoso, irmão Ele é poderoso, irmão Pra confirmar o que eu falei, irmão Vou ler aqui pra vocês, irmãos Uma passagem que se encontra em Mateus 16 e 15 Olha, e disse-lhe De todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura Essa responsabilidade é minha É sua Vai e leve a luz de Cristo onde há treva Leve amor e esperança onde só há dor O mundo precisa de Deus E nós temos esse Deus, irmão Nós temos esse Deus, irmão Vamos amar, vamos levar a palavra Onde você vê uma pessoa sofrendo Leve, fale de Jesus Pelo amor de Deus, irmão As coisas estão muito difíceis Muitas vidas sendo cerfadas Muitas pessoas precisando de ajuda Vamos estender a mão Vamos falar de Jesus Porque Ele merece, irmão Ele é poderoso Ele é grandioso, irmãos Vamos fazer de tudo, irmão Para agradar aquele Vamos fazer de tudo para agradar o nosso Papai do Céu Porque Ele merece, irmão Ele é maravilhoso, irmão Venha, irmão Do jeito que você estiver Eu sempre falo isso Venha Que o Senhor vai te transformar Para a honra e glória dEle Nunca esqueça O que o Senhor vai fazer na vida de cada um de vocês Quando Ele te der tudo, irmão Primeiro, nunca esqueça Sempre vai ser agradecer Sempre você vai agradecer Vai agradecer E sempre ser humilde, irmão Nunca queira ser melhor do que ninguém Nunca, nunca, nunca Sempre seja simples e humilde Porque o Jesus era simples e humilde Era exemplo para todos nós, irmão Então nós temos que ser Fazer igual Ele, irmão Fazer tudo o que Ele fazia Ajudar o próximo Tudo, irmão Porque é maravilhoso Vamos seguir esse exemplo, irmão Ele foi um pastor maravilhoso Fez tantas maravilhas, irmão E faz ainda Porque Ele é poderoso Ele é maravilhoso, meus irmãos Fica na paz, irmãos E fica com essa palavra Vamos levar o Evangelho Para toda criatura Esse é o meu dever E ser o dever De todas as pessoas Falar de Jesus Amém? Amém Amém